Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no canal Império do Tarot. E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma programação super especial que nós vamos ter aí no mês de maio. No próximo domingo a gente tem a comemoração do Dia das Mães e é uma comemoração super especial, tanto para nós que somos mães, como também para nós que somos filhos. Um dos grandes mandamentos, uma das leis espirituais, eu prefiro dizer assim, que nós temos é aquela em que o Criador nos ensina e nos orienta a nós honrarmos os nossos pais, honrarmos o nosso pai e honrarmos a nossa mãe. Então eu digo que a conexão que nós temos com a nossa mãe, a relação que nós temos com a nossa mãe, tanto de mãe para filho, como de filho para mãe, é algo assim extremamente sagrado. É uma relação que deve ser curada, é uma relação que deve ser abençoada, é uma relação que deve ser completamente limpa e completamente cheia de amor, né? Por mais que às vezes você tenha uma mãe difícil, ou você tenha um filho difícil, ou você como filho ou como mãe sinta aí algum bloqueio, alguma dificuldade, é muito legal você procurar trabalhar isso, tá? Então no Dia das Mães, na verdade um dia antes, né? Essa programação ela vai acontecer no dia 7 às 19 horas, através de uma live no YouTube. Então a gente vai trabalhar, a gente vai ter ali uma mentoria ao vivo pelo YouTube, onde nós vamos conversar exatamente, né? Como ser aí uma mulher sábia, como ser uma mãe sábia, e vamos buscar aí conexões espirituais para que a gente possa fortalecer esse relacionamento, esse vínculo, esse elo, e principalmente trazer cura para você que sente, para você que necessita, que precisa dessa cura, neste tipo de relação. E a gente vai ter também um ritual, que é um ritual que se chama coluna búdica. Então esse ritual, ele traz limpeza e estruturação para a sua casa, para o seu ambiente. É um ritual muito forte que ancora energias, frequências, divindades, que trazem toda essa limpeza na sua casa. E na primeira casa que esse ritual vai atuar, é no seu próprio corpo, né? Porque o nosso corpo é a casinha onde abriga o nosso espírito. Então o nosso corpo, o nosso eu, é o que precisa ser aí primeiramente fortalecido. É um ritual muito lindo e assim muito forte também. E eu vou fazer com você que deseja, com você que sente, que precisa passar aí por essa terapia, passar por essa mentoria. Eu tenho certeza que vai ser lindo. Então você que é filho pode fazer, você que é filho pode dar para sua mãe, pode dar o nome da sua mãe. Você que é mãe também pode fazer para você, pode dar aí também o nome dos seus filhos, tá? As inscrições são até sexta-feira agora, dia 6, dia 6 de maio de 2022. E as inscrições e as informações são pelo WhatsApp de agendamento, que está logo aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? E o segundo aí que nós vamos ter, que já está em andamento já há oito meses, é o meu grupo fechado, o La Luna, que é o grupo de terapias, aonde a gente trabalha a energia da Deus através das fases da Lua. Então são cinco trabalhos de terapias quânticas que nós trabalhamos. Lua Crescente a gente trabalha a parte de finanças, trabalho, aquilo que você precisa firmar e fortalecer aí nessa área. Lua Cheia, que inclusive a gente tem um eclipse maravilhoso, né? No signo de escorpião, vai ser no dia 16. Lua Cheia a gente trabalha amor, relacionamentos, os assuntos emocionais, os assuntos do coração. Depois a gente tem a Lua Minguante, onde trabalhamos cura física, cura espiritual, limpeza, banimentos. Aí temos a Lua Negra, que são três dias antes da Lua Nova, onde a gente trabalha aí uma meditação de cura, de libertação, com a deusa Kali, que é uma deusa negra. É uma das deusas da Lua Negra. Então, na Lua Negra é aquele momento favorável para nós encararmos as nossas sombras e fazermos as transformações que a gente precisa fazer, que estão aí dentro de nós. E depois, na Lua Nova, nós trabalhamos a abertura de caminhos, preparar aí o nosso terreno para que a gente possa cocriar, para que a gente possa semear, ok? Então, esse grupo, ele acontece todos os meses. É uma assinatura que você faz recorrente. E são quatro trabalhos de terapias quânticas. Esse mês, a gente vai trabalhar aí, eu vou ensinar vocês a fazerem olhos espirituais, que é um instrumento mágico, né? Muito legal, que a gente usa bastante. Eu vou ensinar vocês a usarem também. E no dia 23 de maio, a gente tem aí a comemoração de Santa Saracali. E eu vou ensinar vocês a fazerem também um olho com essa energia cigana, com essa egrégora cigana, que é uma energia maravilhosa, poderosa, alegre, que eu amo, né? Aí, trabalhar com o povo cigano, tá bom? Então, a partir de maio agora, eu mudei algumas coisas aí no grupo La Luna. Então, nós temos a assinatura mensal, que você paga todos os meses, você renova todos os meses e você participa. Nós temos o trimestral, que você tem o pacote trimestral. E temos também a mentoria prêmio, que você recebe aí meia hora de mentoria comigo, né? Onde você pode tirar as suas dúvidas, perguntar qualquer coisa, buscar aconselhamento. São vagas limitadas, tá, pessoal? Então, as inscrições são até sexta-feira. É um grupo maravilhoso, lindo. É uma egrégora muito forte que se tornou. E você que ainda não está dentro e quer participar, quer conhecer, venha. Venha, porque realmente é algo assim que vai ajudar, vai transformar a sua vida. Vai te ensinar, né? Vai te fortalecer, vai te empoderar. E tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então, não fique fora. Corre, corre e vem participar comigo aí do LALUNA do mês de maio, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.